Olha, ontem durante todo o dia uma equipe do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão esteve presente aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil aqui na cidade de Pedreiras. O intuito da vinda da equipe do TJMA aqui à Delegacia de Pedreiras foi catalogar e recolher uma grande quantidade de munição que foi apreendida pela Polícia Civil aqui na cidade de Pedreiras junto com este caminhão que está aqui estacionado no pátio aqui da Delegacia. Essa operação aconteceu no dia 14 de junho do corrente ano. Sobre esse serviço realizado pelo TJMA aqui na Delegacia a nossa equipe de reportagem conversou com o delegado regional Diego Maciel que dá mais detalhes. Essa visita foi no sentido de fazer o levantamento de todas as munições que a gente tem aqui apreendidas decorrente de uma operação que foi realizada no corrente ano, no mês de junho e estavam estocadas aqui na Delegacia. Além do mais, muitas caixas de pólvora então, tendo em vista o risco desse material estar aqui e estar guardado de uma forma que não é adequada foi solicitado por algumas vezes ao juízo para que encaminhasse o pessoal para fazer o recolhimento e o posterior encaminhamento para o Exército para que tudo seja incinerado. Além do recolhimento dessa grande quantidade de munição o delegado regional Diego Maciel também falou com a nossa equipe de reportagem a respeito das prisões que vêm sendo feitas pela Polícia Civil aqui da cidade de Pedreiras nos últimos dias. Na verdade, são decorrentes de mandados que estão pendentes mandados de prisão civil decorrentes do inadimplemento do pagamento de pensão alimentícia e também mandados de prisão preventiva decorrentes de condenações tudo no sentido de dar cumprimento a todos esses mandados e os indivíduos sejam devidamente punidos nos casos específicos pelo Estado. Inclusive, recentemente saiu o balanço das operações da Polícia Civil, principalmente a Polícia Civil do interior realmente um grande número de prisões realizadas pela Polícia Civil, né doutor? Sem dúvida alguma, em que pese todas as dificuldades que a gente vem enfrentando a Polícia Judiciária vem prendendo muito vem fazendo muitas operações e quem ganha com tudo isso é a sociedade através dessas ações que a gente consegue demonstrar a essencialidade da Polícia Judiciária no sistema.